Um dos objetivos do projeto é acabar com os chamados puxadores de voto, candidatos que recebem votação expressiva nas eleições proporcionais e acabam levando para o Legislativo integrantes da coligação com baixo desempenho nas urnas. Alguns partidos adotam alguns critérios, colocam celebridades, a gente tem um milhão de votos, aí ele traz com ele gente com 200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Esse modelo nosso da pessoa votar num candidato e ser dono do seu voto até o momento que põe o voto na urna e o voto depois poder ir para alguém que a pessoa não queira votar, que a pessoa não queria votar, não é um bom modelo. Pela proposta de emenda à Constituição, as coligações passam a valer apenas para as eleições majoritárias na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Mas para alguns parlamentares, a mudança pode prejudicar os pequenos partidos. Isso beneficia partidos estruturados. Os pequenos partidos dificilmente terão condições de fazer legenda para eleger deputado federal ou deputado estadual, ou vereadores. Nós estamos tratando de liberdade, de organização, de algo que é considerado no arcabouço jurídico do país como cláusula pétrea. Portanto, nem mesmo a Constituição Federal, no meu entendimento, poderá mudar essa possibilidade de livre escolha, de se coligar, de se associar temporariamente ou permanentemente. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno no Senado e depois passar pela Câmara, onde os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. A matéria como está colocada, como foi formulada, ela pode até lograr êxito no Senado, mas ela está fadada a não lograr êxito na Câmara. Lá existem 28 partidos representados. Se não houver uma saída, uma alternativa para abrigar esses pequenos partidos, acredito que esta luta do PMDB, do PT e do próprio PSB para acabar com a aliança proporcional é uma guerra perdida. O presidente do Senado anunciou que a Casa vai votar outras matérias sobre a reforma política durante o mês de março. Eu vou conversar com os líderes, evidentemente, e nós vamos pautar para terça-feira o financiamento de campanha e vamos apreciar todas as matérias que estiverem tramitando com relação a financiamento de campanha. Então, vamos lá.